Olá Brasil, estou fazendo esse vídeo extraordinário na abertura do mercado porque olha o que está acontecendo com a cesta de moedas do dólar frente a uma cesta de moedas. Isso aqui é o DXY, tá? E está fundando em queda livre. E a razão para essa queda é que o Banco Central da Europa acabou de anunciar que vai aumentar a compra de bondes para 1 trilhão 350 bilhões de euros. Isso são 100 bilhões de euros a mais do que estava esperado. Como eu falei no minuto da manhã, eles já tinham um plano de compra de 750 bilhões de euros. Iam aumentar em 500, aumentaram em 600. A reação do mercado é de queda livre. O dólar está abrindo nesse momento aqui no Brasil. Está com menos 0,24, menos 0,22. Está operando a uma queda bem moderada. O dólar lá fora subia e tomou essa queda brusca com essa notícia positiva de que o Banco Central Europeu vai aumentar a compra emergencial para a pandemia para 1 trilhão 350 bilhões de euros. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Vai, Torinho!